Uma dólar Ok, ok A Lidy Nós estamos aqui dentro do barco de cristal E tem aqui alguns peixinhos que vêm mostrar o ar da graça Agora, tem uma pedra que parece com uma figura parando Não, a barba Sim Foi o motorista entrou O motorista entrou para vocês fazerem uma foto melhor Dá para ver agora que tem uma mulher Tem uma, como figura de uma mulher parando Ela lá em cima lá Porque ela lá em cima O motorista vai buscar se ela está aqui ou não? Essa única aí? Nós estamos aqui no Vale do Mar Morto Onde no passado Era neste local A cidade de Sodoma e Gomu E muitos turistas que aqui vêm Depois de algum tempo As construções Deixaram um pedaço de barro ali E tem alguém que curiosamente Quer acreditar que era a mulher de Ló Mas eu sou um homem de fé E sei que isso é mera especulação E para vocês que estão vendo este vídeo Alguém pode acreditar Eu não acredito Porque acredito que não tem nada a ver Mas já que estamos aqui Vamos registrar Não tem nada a ver com eles? Não. Estamos agora no Mar Morto. Chegamos aqui no Hotel David, estou aqui na sacada do hotel e querendo dar uma olhada pela janela, nós estamos ali vendo o Mar Morto, aqui na parte de baixo, todo o conforto que o hotel disponibiliza para os seus hóspedes, aqui as piscinas, também a parte do jardim desse hotel, aqui mais para a direita as sacadas dos outros apartamentos. É um hotel muito grande, muito bonito, muito confortável e nós estamos felizes em estar aqui, pena que será por poucos dias, mas vamos agora, ainda tem algumas horinhas, vamos descer até o Mar Morto e vou filmar alguma coisa para vocês lá nas águas do Mar Morto. Houve um dia que Deus mandou três anos para o Mar Morto. os anjos visitarem a tenda de Abraão e Abraão já sabia que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, então ele perguntou ao Senhor, se estiver numa cidade cinquenta justos, tu, por amor desses justos, tu perdoaria? E Deus disse para ele que sim, e ele foi repetindo, pedindo perdão, e chegou o momento em que ele falou, Senhor, se tiver só um justo, Deus falou, por amor desses justos, eu não destruirei a cidade. E aqui, nessa região, é onde era Sodoma e Gomorra, e a palavra de Deus, ela de uma forma muito clara, ela nos ensina que havia uma família do sobrinho de Abraão, chamado Ló, que residia nesta cidade com as suas duas filhas e a sua mulher, e os anjos foram visitar a casa de Ló, e os homens daquela cidade, maldosos, perversos, profanos, homicidas, eles tentaram entrar, derrubar a casa de Ló, e arrastar os homens para fora, para praticar com eles atrocidades, porém Ló falou, tenho aqui, minhas filhas virgens, eu ofereço a vocês, mas não mexa nas minhas visitas, mas eles diziam, não, queremos estes homens, então Deus deu aos anjos, poder, para que eles cegassem aqueles homens, e a noite inteira, eles não tiveram como entrar naquela casa, e ao amanhecer do dia, os anjos disseram, Ló, vá embora daqui, porque Deus vai destruir este lugar, e Deus, mandando Ló sair dali, deu uma única ordem, não olhe para trás, mas Ló, ele saindo com as filhas e a esposa, a mulher de Ló, ela vacilou, e olhou para trás, e olhando para trás, ela se transformou numa estátua de sal, e eu estou aqui diante do mar morto, e esta água, ela tem uma incidade de salinidade de 35%, segundo o que o guia acabou de nos falar, ela é muito, mas muito, muito forte, a incidência de sal, o seu cheiro é forte, e nada vive, nenhum organismo, procria, ou resiste a viver dentro dessas águas, porém, para nós, que entendemos que o poder de Deus, ele está sobre todas as coisas, a gente entende que aqueles que Deus chamou, não deve vacilar, nem olhar para trás, procurando alguma coisa lá atrás, porque quem serve a Deus, deve olhar para frente, seguir em frente, seguir em frente, porque o amanhã Deus proverá. Eu estou aqui hoje, no dia 12 do mês de janeiro de 2018, e com esta alegria, estou aqui para mostrar para vocês, esta belíssima obra de Deus, o mar morto, eu não vou entrar, muitos irmãos vão participar de um banho, mas eu não tenho esta comunhão, vim apenas para registrar para aqueles que ficaram. Deus abençoe vocês, é muito bom estar aqui. Deus abençoe vocês, é muito bom estar aqui, Deus abençoe vocês, é muito bom estar aqui, em frente da fuga de Davi, do seu sogro Saúl. Davi se refugiou nesse lugar, junto com alguns dos seus companheiros, e aqui ele bebeu dessas fontes, se ocultou em alguma dessas cavernas que há por aqui. Hoje é uma espécie de um parque nacional, onde há muitas espécies de animais. E eu estou aqui com um pequeno grupo de irmãos brasileiros que viemos a esse lugar conhecer um pouquinho dessa história. Nenhuma dessas cavernas que Davi se ocultou, a palavra fala que Saúl também entrou na mesma caverna para o seu repouso. E depois no outro dia, quando Saúl acordou, Davi havia cortado um pedaço do seu manto e de longe Davi gritou, Saúl, porventura, não é esse pedaço aqui o que falta no teu manto? Porque esta noite Deus me entregou você nas minhas mãos, mas eu não quis matá-lo porque você é meu rei. E esse ato de Davi por fim colocou o ódio de Saúl por terra e nunca mais houve por fim entre eles. Glória a Deus que nos trouxe até aqui e nos faz ver coisas bonitas e importantes. Sabemos verdadeiramente que a nossa fé não depende disto, mas o nosso Deus ele cria caminhos para a gente conhecer essas belezas e por que não desfrutar delas e ver e poder contar e poder dizer ao povo que a palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Já estive aqui uma vez e é muito bom voltar aqui. Este que vou mostrar para vocês agora, nós estamos na cidade de Jericó e este é o deserto de Jericó. Vou mostrar agora o monte da tentação. No capítulo 4 de São Mateus tem o relato de que após o batismo Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após 40 dias e 40 noites o inimigo se manifestou e fez ali a tentação ao Senhor. E eu estou e aqui, irmãos, diante do monte da tentação ou o local onde o Senhor foi tentado pelo inimigo. Vamos fazer por um. Ela ali estava 60 níveis. Nós estamos diante das antigas muralhas de Jericó. Elas caíram, tremeram e caíram ao ouvir o som da buzina e também o grito de Jericó por Deus o grito de Josué por Deus e por Josué. Voltei mais uma vez a este lugar onde há cinco anos atrás tive a oportunidade de conhecer. Hoje já há algumas modificações no formato receptivo do povo. Aqui nós estamos vendo o deserto de Jericó e outra vez mostrando para vocês o monte da tentação o local onde Jesus esteve onde foi tentado pelo diabo. Naquele dia o inimigo chegou e falou para ele se tu és filho de Deus transforme essas pedras em pães e o Senhor prontamente respondeu não só de pão viverá o homem. então o inimigo prosseguiu tentando e desafiando e falou ainda a respeito das coisas que lhe eram convincentes no momento mas o Senhor foi lhe respondendo dentro da palavra e como é importante termos a palavra porque a palavra ela é cumpridora a palavra ela é redentora e depois de ter mostrado para ele aqui ele levou o Senhor ao pináculo do templo e disse para ele lança-te daqui abaixo nós vamos depois mostrar o templo na cidade santa porque está escrito que a teu respeito enviará os anjos para que não tropecem coisa alguma e o Senhor voltou a dizer para ele vai-te satanás porque está escrito não tentarás o Senhor teu Deus então hoje temos esta oportunidade de estarmos outra vez no deserto na cidade de Jericó estamos num espiadouro aqui de um restaurante olhando para a cidade e aqui no deserto de Jericó vou mostrar desta vez a cidade de Jericó a cidade que um dia Josué chegou aqui com o seu exército e com todo o povo de Israel e era uma cidade muito forte e esta cidade foi destruída e da boca de Josué saiu uma profecia que o homem que a reedificasse ao fincar o primeiro pilar o seu filho mais velho morreria e ao terminar a cidade o seu filho mais novo morreria e isso tudo se cumpriu quando veio um homem e voltou a reedificar Jericó ali nós estamos vendo os tereféricos descendo para poder ele sobe para olhar mais de perto dessa vez o tempo não foi oportuno mas quem sabe numa próxima vez nós subiremos para visitar ali embaixo a casa do tereférico este é o mar da galiléia foi nesse local segundo o que estão nos passando que Jesus teve um encontro com os discípulos e ele disse aos seus discípulos lançai a rede do lado direito e para nós é emocionante estar aqui e imaginar que naquele dia eles arrancaram do mar 153 grandes peixes e nesse lugar o Senhor Jesus seiou com os seus discípulos e agradecer a Deus pela pesca maravilhosa e hoje é dia 18 de janeiro perdoe dia 14 de janeiro do ano de 2018 e estou aqui na margem do mar da galiléia junto a um grande grupo de irmãos os irmãos estão ali tocando nas águas do mar da galiléia e eu estou aqui recordando relembrando a beleza porque já se passaram quase dois mil anos e a história permanece a obra de Deus nunca envelhece hoje nós amanhecemos com chuva aqui em Tiberíades e a temperatura média está na casa dos 16 graus o dia está úmido frio mas uma temperatura agradável para nós peregrinos hoje teremos muita coisa vamos até Cafarnaum vamos fazer a travessia que o senhor fez com os discípulos no dia da grande tempestade vamos passarmos também no local onde Jesus foi batizado então haverá muita coisa bonita para nós mostrarmos nesse dia mas é muito importante lembrarmos que naquele dia a parte mais importante que aconteceu foi o cumprimento da palavra da boca do senhor lança a tua rede do lado direito e para cumprir o que o senhor havia pregado a rede veio pesada e destas águas os discípulos os discípulos faziam sinais para os outros irem com outro barco para ajudar porque o barquinho vinha a pique isso quer dizer era tanta benção que não cabia num barco só assim é quando Deus derrama sua benção sobre a cabeça de um homem às vezes a benção derramada sobre a cabeça de um precisa ser distribuído com os demais glória a Deus mar da galiléia domingo 14 de 2018 agora exatamente às 8 e 15 da manhã nós estamos aqui ali está o meu grupo fazendo algumas fotos e nós vamos até nos apontar a gente estamos em Cafarnaum aqui é o local onde está as ruínas da casa de Pedro onde muitas vezes Jesus foi hospedado nesse lugar na casa que Pedro residia aqui são as ruínas de um templo construído naqueles tempos de Jesus a possibilidade de que Cristo tenha pregado nesse lugar é a forma que as pessoas de Corazim fizeram esse tipo de janelas e também em Cafarnaum as pessoas fizeram esse tamanho de janela foi esse tamanho de janela que estava nas casas das pessoas gente atrás da igreja tem essas cúpulas rosas com esse monte de cruzes por ali essas cúpulas essas capelas ali é a igreja russa autodoxa de Cafarnaum de que século é? do século? é, de qual século? é a sinagoga? vamos chegar lá no sinagoga e a gente fala, tá? é do século e vai também pela... isso aí é o alicante no original vamos entrando na sinagoga de Cafarnaum vamos entrando na sinagoga de Cafarnaum vamos ficar em pé mesmo a possibilidade de que Jesus tenha pregado nesse lugar e aqui seus discípulos o acompanhando e a multidão pode ouvir a sua pregação estamos de volta ao mar da Galileia há cinco anos quando estive aqui toda esta área estava cheia de água podemos observar que já houve um retrocesso as águas já baixaram alguns metros mas é muito bom estar aqui para narrar o que aconteceu nesse lugar as margens desse rio desse mar da Galileia foi onde Jesus encontrou os seus primeiros discípulos André Pedro Tiago e João as margens desse mesmo mar o Senhor também teve a oportunidade de fazer a pregação no monte das Beatitudes repreendeu aquele espírito no gadareno também mandou lançar a rede do lado direito onde surgiram aqueles 153 grandes peixes nesta região foi onde o Senhor principiou os seus primeiros milagres onde ele encontrou aqui muitos ouvintes do seu evangelho e hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui para poder ver registrar esta grande maravilha glória e o nome do Senhor e junto a um grande número de pessoas nós viemos conferir todo esse procedimento todo esse acontecimento que se deu há quase dois mil anos atrás o tempo passou mas a palavra de Deus ela nunca mudará nós agora vamos pegar um barco e vamos fazer uma travessia semelhante aquela que o Senhor fez no dia da grande tempestade é um barco não igual porque esse tem motor o deles era uma remo mas nosso agora é um barco que vem que cabe mais ou menos 70 80 pessoas aqui umas pessoas estão chegando e desceram do barco e nós estamos aguardando o O que é o que está fazendo, é o que está fazendo, é o Jordan River. Estes barcos Eles têm um procedimento semelhante Aquele que os discípulos usaram Imaginamos que fosse um pouquinho menor E não usavam motor Eles remavam Mas agora nós estamos aqui E vamos cantando Bom dia, shalom Bom dia Vamos fazer nesta manhã A travessia semelhante A que os discípulos fizeram Imaginar que os montes Das bem-aventuranças Estão na margem Deste mar Também onde o Senhor fez A primeira e a segunda multiplicação Dos pães O encontro dos discípulos Há tanta coisa Bonita para nós mostrarmos Estou vendo aqui também os patinhos Deslizando sobre as águas Glória a Deus Por este lindo amanhecer Vamos subir aqui na popa Eu Como o nosso tempo é bem curto Vamos combinar depois do hino nacional Para tentar ter um hino Nossa Eu já estou com o hino 375 Não, não Já tem tempestade Já tem tempestade Quem sabe o hino Número novo Quem sabe o número novo Eu não lembro Bom, já não tem fim nada Mas já Pega aqui no meu bolsinho O bolsinho pequeno Debaixo Tem dois aí desse lado Tem dois desse lado É na bolsinha azul ou não? Não, é no pequeno Esse aí tem um grande Não sei Tem uma bolsinha azul aqui dentro Então fecha Agora vem do lado de cá No bolsinho pequeno Tem o seu Debaixo 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 É Pegou? Bom dia, prazer Bom dia Bom dia Tá todo mundo aqui, gente? Como é? Deixa eu passar para o lado de cá É novo Vai assistir a bandeira brasileira aqui Todos a bordo Pode subir aqui ou eu tô... Pode Não, ali embaixo não A escada tá do outro lado A escada é lá Sei lá Você tem que pisei aqui Vamos que eu amo Aqui foi o... Aquela passagem que fala para jogar a rede ao mar Foi lá onde nós estávamos No mar de Galileia Aqui a travessia que eles fizeram no dia da grande tempestade Ok, a terra do Brasil Não quer guardar, não Viva o Brasil Tem voo sem? Viva! Viva o Brasil Viva o Brasil Glória a Deus Tá chegando aqui a bandeira brasileira Vécia bonita, viu? Que Deus tenha piedade dela É, porque... Ó, passarinho em cima da água É, eles... Eles ficam flutuando Eles estão aí pra pescar Aí eles soltam fezes na água E o peixe vem comer E ele come o peixe É muito... É um truque desse Ok, todo mundo de pé Ok, todo mundo de pé É, mas... É um truque do Brasil É um truque do Brasil Desafio nosso peito, a própria morte A sua chamada idolatrada, salve, salve Brasil do amor eterno, seja vivido O mar é E o pedido dessa prâmula Pra sua cultura e glória no passado Você é vivido, é clava forte Será que o filho teu não foge a luta Quem te adora a própria morte, terra adorada Brasil! Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Vamos deixar agora pra... A função dele começou a traduzir umas músicas, uns louvores, o Senhor trouxe ele para traduzir uns louvores, traduzir uns louvores para o hebraico, porque o hebraico é a idioma de Jesus. Amém? E ele acredita também que todos nós vamos ter que saber como falar hebraico, porque no dia que a gente chega nos céus, é o idioma que a gente vai ter que falar com o Senhor. Então, para quem não sabe hebraico, é uma boa oportunidade para ele começar a aprender. Amém? Amém. Vamos cantar uma música juntos, uma música brasileira, metade hebraico, metade português. Ele ainda não fala tão português, ele ainda está melhorando, mas para cantar ele canta. Então, ele declara que se ele pode cantar em português, e no ano que vem vocês voltam para cá e cantam em hebraico. Está bem? Amém. Amém. Se Deus preparar. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Jesus, Jesus. Deus te abençoe. 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 Jesus Aleluia! Nós estamos agora no Monte das Beatitudes ou seja, Monte das Bem e Boas Aventuranças Nesta localidade hoje tem uma igreja construída uma igreja católica e nós estamos aqui com um pequeno grupo de irmãos e viemos conferir porque neste lugar Jesus fez várias pregações e uma delas, a mais famosa, a mais conhecida foi quando ele disse bem-aventurados os que choram bem-aventurados os que têm fome ou sede de justiça bem-aventurados os que sofrem perseguição bem-aventurados os pobres bem-aventurados todos aqueles que sofrem injúria por causa do meu nome e todas elas, em todas estas, o Senhor foi falando com o seu povo e nós imaginamos que nesses dias em que aqui ele passou com esta grande multidão porque é possível que ele tenha pregado para mais ou menos de 3 a 5 mil pessoas e tudo isto ficou registrado na história como a pregação das Beatitudes e nós estamos aqui conferindo e imaginando estamos bem ao pé do Mar da Galileia bem próximo no Monte das Beaventuranças imaginemos os discípulos aproximando-se dele para fazer alguma pergunta a respeito de alguma coisa pertinente na época e quem sabe ele dizendo aos seus companheiros que tudo isto era para que se cumprisse nele a palavra de Deus a vontade de Deus ali está o Mar da Galileia e quem sabe em cima de uma pequena depressão ele falava e a multidão ficava na parte de baixo ouvindo atentamente e até o dia de hoje chega para nós estas o som desta palavra que vem confortar quando revelado dentro da congregação hoje tudo está mudado mas nós estamos aqui conferindo registrando cada passo cada momento cada situação e eu sinto de dizer que eu sou um bem-aventurado por estar aqui e poder mostrar esta imagem e você é um bem-aventurado por poder assisti-la e quem sabe sonhando um dia poder vir aqui e conferir-se é deste jeito mesmo somos nós todos bem-aventurados pelo simples fato de crermos em Deus e entregarmos a nossa vida a Ele aqui tem um pequeno lugar onde é feito algumas explicações alguns grupos de turistas sentam neste lugar e os guias ou as vezes é feita alguma celebração aqui também então nós estamos aqui glória a Deus monte das beatitudes outra vez estamos aqui as margens do Rio Jordão local preparado pelo governo deste país para efetuar os batismos dos turistas que sonham batizar no Jordão ali mais embaixo tem um grupo de vietnamitas eles estão se preparando provavelmente vai batizar todos e o nosso grupo chegou para efetuar este serviço e o nosso grupo sábado a rar rar e a 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 CIDADE NO BRASIL 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 Esta é uma visão da Banda do Norte Aqui do Monte Carmelo Por esse lado está o Mar Mediterrâneo Onde se encontra a cidade Cesareia Marítima Uma cidade construída por César Nas margens Do Mar Mediterrâneo E no cair da tarde E iremos até lá para visitar Este é o Vale de Armagedon O vento sopra forte E nós temos uma visão panorâmica muito excelente Aqui um outro grupo de uma outra nação O Vale de Armagedon Também conhecido como o Vale de Jezrel Começa a chover neste momento Uma chuvinha fina Tudo isso é benção de Deus Vou registrar aqui alguma imagem Ao fundo nós vemos O Vale de Armagedon Também conhecido como o Vale de Jezrel Cesareia Marítima Estamos entrando agora No teatro Da cidade antiga de Cesareia Construído por César Estamos aqui olhando para o Mar Mediterrâneo As línguas águas frias do Mediterrâneo As línguas águas frias do Mediterrâneo Como é que é que é a loma? Hava, Havia Hava, Nagila Hava Nagila Hava Esse é o Teatro de Cesareia Marítima Ali está a nossa Irmandade O povo que nos acompanha nessa missão E agora Vamos subir aqui no palco do teatro Essa cidade foi sacudida Por terríveis terremotos E que trouxe abaixo Foi construída no tempo do Império Romano E após a morte de César Esta cidade foi destruída E sacudida por terríveis terremotos Mas ficou na história As suas marcas mais profundas E hoje nós passamos por aqui Para registrá-las Cesareia Marítima Confesso que Desejei muito Casalzinho de pássaros aqui da região Algumas pedras romanas Tudo que você vê Por onde você passar Que forem redondos Arcos Pedras polidas Arredondas Elas são De fato De origem Ao estilo romano Estou aqui do lado do mar Mediterrâneo E Vim aqui pegar uma imagem Já conhecia O Pacífico Já conhecia O Atlântico E agora Vim conhecer o Mediterrâneo Há um vento Bastante forte Soprando aqui Esse é um dos oceanos Mais frios Também É um oceano Com a incidência mais baixa De salinidade De suas águas Estamos voltando Para vermos Mais alguma coisa Em Cesareia Estamos aqui novamente Aos pés do mar Mediterrâneo E ele trouxe um peixinho Aqui Nós vamos registrar ele bem É uma baleia O vento A força das águas A força das águas O entardecer E tantas coisas bonitas Que o homem pode imaginar Em momentos como esse Se perguntar se nós temos no Brasil Coisas parecidas Sem mar nós temos Mas eu queria conhecer Mas eu queria conhecer Este mar O mar Mediterrâneo E Por conhecê-lo agora Já vou partir daqui Os passos que dei para chegar São os mesmos que darei para voltar Mas estou feliz O monte das oliveiras O monte das oliveiras